Nesse final de semana acontece em São Paulo a segunda etapa do circuito Loterias Caixa, que garante vagas para as Paralimpíadas do Rio 2016. E você confere agora como estão as expectativas dos atletas da categoria masculina de natação, representantes do Rio Grande do Norte. Eles já estão preparados. Os quatro representantes da categoria masculina de natação paralímpica embarcam amanhã sem tiro São Paulo. Essa é a última tentativa de garantir a vaga nos Jogos Rio 2016. Eu estou batalhando para isso e inclusive estou usando até meu volume morto de condicionamento. Está difícil, mas é possível. Currículo eles já têm. A gente estive em Sida, em Atenas, Pequim e Londres e gostaria muito de fechar esse ciclo no Rio de Janeiro. Em casa ficaria muito feliz. Patrício, que também já participou de Mundiais, Parapãs e de outra Paralimpíada, não esconde a empolgação de representar o Rio Grande do Norte em mais uma super competição. Estou tentando aí, quem sabe, fechar com chave de ouro também. Já estou com a idade boa também, mas estou firme e forte ainda também. Valeu. Para quem tem a oportunidade de participar pela primeira vez do evento, a expectativa é ainda maior. Nélio Almeida já participou de dois Pan-Americanos e de lá para cá o foco tem sido todo para a tão esperada competição em setembro. E eu estou bem, bastante confiante com o treinamento que eu estou fazendo aqui na piscina e fora da piscina, na academia. E eu creio que eu vou conseguir essa vaga. Além dos três competidores, o outro atleta também representando o Rio Grande do Norte e na tentativa de uma vaga para as Paralimpíadas do Rio desse ano é o Jackson Araújo. Hoje, ele não está treinando porque está preparando o psicológico para esse final de semana. Mas a história nem sempre foi assim. No início de 2012, eu fui diagnosticado com a doença por nome de miastenia grausocular, que é uma doença autoimune, que me deixou quase um ano afastado das piscinas. Algo que eu sempre gostei de fazer, desde adolescente. Então, no final de 2012 para 2013, ao sair do período de doença, eu fui contemplado, digo até assim, com a convocação para representar o Brasil no Mundial de 2013, que foi no Canadá e em Toronto. Agora, a história mudou, é o tudo ou nada. A história mudou, é o tudo ou nada. Olha, se nesse final de semana é tudo ou nada, uma escolha já é certa. É tudo ou nada! E também estarão em São Paulo, representando a categoria feminina de natação, as atletas Joana Maria e Rio Dene Fonseca. E aí A história mudou, é o tudo ou nada.